E essa é a parte mais fodida por aquilo que algumas pessoas te dizem que tu não queres essa importância e tu vês os nervos das pessoas vês que as pessoas estão alteradas estão nervosas, estão a tremer quando te abraçam e não sei o quê quando tiram a fotografia como eu também estava a tremer quando conheci o Jim Jeffries a primeira vez porque ele no caso na altura em 2008 o gajo mudou a minha perspectiva e agora estive com ele e disse-lhe isso ele convida-me para entrar no camarim e bemos um whisky ele não bebe o whisky, não bebe álcool agora mas quase fui vê-lo agora e tinha que lhe dizer isso o gajo tinha mudado a minha vida em 2008 Mas isso fica desconfortável quando as pessoas expressam a importância É normal porque tu não queres essa importância isso é natural é a rejeição dessa importância porque é só um espetáculo é do género tantas vezes já ouvi pessoas que perderam familiares por causa de cancro e disseram ou alguma parte de algum espetáculo alguma reação que eu tive foi inspirador para eles e ajudou isso é fixe, não? isso é do caralho, meu? isso é o melhor mas é um peso grande então é natural rejeitares isso é natural porque isso te corta isso corta-te a tua inocência não é? corta a infantilidade tudo o que estás a fazer isso é mesmo é um documento que te diz olha isso means something exato e mais do que uma pessoa e preciso fazer até um beat sobre isso que chegam a ver e dizem pá, os meus pais morreram num acidente de automóvel mas eu vi este espetáculo e não sei o que depois a pessoa vai que segue com a vida delas eu fico com aquela morte aqui me digas essa merda é horrível eu não quero saber isso eu tenho que fazer agora preciso ver um espetáculo eu preciso ver um espetáculo para ficar bem com isso não, porque depois imagina tu fazes isto todos os dias e é o melhor claro que claro que é muita fixe alguém ter tido uma tragédia e ter encontrado alguma ou através do riso ou algum conforto ou alguma perspetiva diferente de encarar a perda ou o que seja e foi buscar isso à comédia é para isso que serve a comédia é espetacular então eu fico contente só que depois 10 dias em tour 20 dias em tour 30 dias em tour eu estou carregado de fico com pena das pessoas foda-se e não quero e depois é natural fugir desse peso fico mesmo foda-se estava aqui hoje uma miúda morreram meus pais coitada e isso pesa após tour após tour após tour já tenho muitas sessões dessas já me disseram coisas horríveis de saber de tomar conhecimento sim não horríveis de ouvir porque são elogios e quase eu que não sou eu que tiro tempo dos meus espetáculos do humor para pôr coisas mais sérias e fiz isso nos últimos 3 ou 4 não posso fugir depois desta sensação das pessoas levarem certas coisas a sério ou ajudá-las de alguma maneira a ultrapassar alguma coisa por causa disso só que só que a natureza humana é natural fugir disso porque nós eu sou um palhaço não é e de repente alguém te diz está bem mas não é só um palhaço sim não é só um palhaço olha temos de tocar neste assunto não é vamos lá ver como é que vamos aqui introduzir falamos que uma comédia nos pode ajudar ou pode ajudar muita gente a tua comédia pode ajudar muita gente a ultrapassar traumas episódios menos felizes como é que a comédia influi mas no teu caso aconteceu uma tragédia um único próximo teu que podemos dizer podemos usar a palavra não sei não sei enfim mas que morreu ainda não falei com a família sobre isso percebes antes de vir para aqui falei com a mãe do Ricardo Vilão ao telefone mas também não é uma pergunta que eu lhe queira estar a fazer sim claro mas as pessoas não são burras tudo bem vamos avançar mas vamos avançar mas falei com ela precisamente para esse gajo já vai sair depois mas dadas as circunstâncias da morte do Ricardo Vilão a polícia abriu uma investigação e fez com que uma coisa que já aconteceu há um mês nós ainda não pudéssemos ter feito o funeral então eu ainda há um bocado falei com ela está para dias está para breve a pergunta que te faço é que já me disseste isto que isto impactou na forma como tu vês a tua própria comédia portanto é um bocado ao contrário como é que um episódio dramático tem um impacto na tua visão de um tema muito específico tem a ver com a morte com o suicídio teve só a ver com a posição que eu estava a assumir não é o tema e aí de continuar agora vou falar do tema sim mas pronto estamos aqui a tratar com pinças acho que é merecido e justifica-se se tratamos o tema com pinças mas tu abordavas essa questão do suicídio de uma forma muito muito ligeira fala-me disso também há maneira de conseguir não é isso espero não estar a fazer merda mas pronto como não é não é não é uma informação minha para dar estás a perceber mas ao mesmo tempo também me chateia estes secretismos todos que existem sempre e não sei se isso é benéfico para a sociedade para todos nós não me parece que esses nem me parece que os secretismos o secretismo à volta dos números diários façam bem eu tenho curiosidade de saber os números dos homens que se matam diariamente e digo homens porque estamos a falar de 3, 4 para 1 em relação às mulheres mas tenho curiosidade tenho curiosidade isso é factual isso é sim sim isso é factual o raciocínio é esse 3, 4 para 1 é factual neste momento deve ter subido antes da pandemia era 3 para 1 mas eu calculo que tenha subido bastante mas gostava que isto fosse um tema sim no geral um tema no geral mas o que tu me estás a perguntar não há nenhum acontecimento na minha vida que me tenha tirado vontade de brincar com um tema nunca me aconteceu isso e este também não não é isso nada pelo contrário até te vou dizer uma coisa engraçada porque estás a começaste por falar neste papel do humor negro e tal que serve de consolo a tanta gente tu conheces perfeitamente o José Beirão que começou connosco os alcoólicos anónimos já há muito tempo que é feito teve um cancro estás a par disso não tem problema acho que não é segredo portanto falámos disto pelo que eu vou dizer que é o José Beirão teve um cancro na traqueia ele já fez a operação já saiu do hospital está-se a aguentar quando ele estava internado nós formávamos todos um grupo com os amigos todos do José Beirão estávamos a trocar as nossas mensagens gravávamos uns vídeos para ele e tal e ele depois começou quando ele recuperou começou a falar ele próprio também lá no grupo e quando o José Beirão entrou no grupo e o José Beirão estás a ouvir isto quando entraste no grupo estavam ali aqueles e o José Beirão e estavam aqueles agora eu falo para o José Beirão os teus amigos de antigamente os alcoómicos opá que eu fazia aquele humor pá negro mesmo primário bloco de coisa pum 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 opá e na altura ninguém achava muita piada é esse humor negro ele dizia pá acordes estou descobrindo há um humor negro o que aconteceu neste grupo quando o José Beirão apresenta-se com humor negro não é sério fazer piada Darth Vader e tal e todos os amigos todos os amigos toda a gente recorreram a quem não todos eles recorreram a o que com humor negro e eu zero vai lá ler se tem alguma piada minha zero um senhor zero eu estava eu até comento quando é preciso aqui está o humor negro fora daqui o humor negro é aquela putinha que tu estás a ver é muito bom sabe muito bem mas na festa não nós não gostamos disso mas quando estás quando a vida te fode a quem é que recorres o humor negro ou nada ou o humor negro ou a fazer o humor de observação não vai isto é o humor negro que recorres e depois pessoas aparentemente sem nenhuma aptidão de repente este gajo vai escrever para mim sim também gostam da putinha não estás a ver e eu selecionei estou a falar nisto aqui pela primeira vez e já tinha selecionado entre aspas para fazer um beat só com as piadas que eu tenho aqui no meu telefone que não são as minhas são deles dos mesmos que criticavam não criticavam não quer dizer que o José Bé não criticava mas não era o humor que eles eram fãs eram fãs mais do Salvador ou do naturalmente está-se bem mas agora senti tipo eu não acredito em Deus mas vais para o hospital eu vou a Fátima se não sei o que que é um bocado senti-me estou a brincar com isto tudo claro mas eu li aquilo senti-me sabes não, não, não não foi isso não foi isso senti-me não me senti superior não, não foi isso senti-me quase violentado senti-me ah, eu sirvo é para isto ah, quando for se está eu não me presto eu nunca presto agora há putinha e começaram o cordes manda aí as tuas exato agora querem o cordes senti-me por aí mas achei engraçado porque é o que toda a gente vive com o humor negro há pessoas que não gostam mesmo e não lhes serve de alívio nenhum não é? mas em relação voltando ao assunto é isso como é que tu vais tratar agora este assunto? não, o que me incomodou aí foi quem é pá quem acompanhou meus dois últimos ou três últimos especiais eu falo sempre de suicídio mas não é as piadas de suicídio nada disso isso vai continuar a existir acho eu acho eu não tenho a certeza mas coloquei-me sempre numa posição que qualquer dia também posso sempre coloquei-me sempre numa posição em que eu estou aqui a dar-vos uma informação se eu me matar não te estranho claro sim estás a dizer isto num contexto de piada não estavas a sentir mais ou menos mais ou menos oi, peraí, peraí não, mas se vais ver o boema ao início ou ao fim tu percebes perfeitamente o que é que é uma piada e o que é que eu estou a falar sério percebes perfeitamente mas espera há-lhe uma ponta de alguma verdade nessa afirmação sim, sim há um romantizar mas ou seja não e foi isso que me incomodou eu achava que sim mas nunca me pensei em matar mano pronto não, não ou seja nunca passou tal pela cabeça nunca passou tal pela cabeça nem nunca não pá claro tem que ser justo pelo amor de Deus mas romantizavas essa opção e eu também sempre fui claro na maneira como romantizava romantizava como um dia quando eu estiver mesmo satisfeito com tudo sair em grande nunca falei do ponto de vista eu sou um infeliz a qualquer dia mato ok mas mesmo em entrevistas houve um romantizar de de que é uma solução cool para sair sim ou dizer como eu vi agora estava a editar o É o Fim e dizer penso várias vezes em matar-me para quê? para quê? para quê? foi um bocado isso e o que eu senti com isto tudo senti-me estúpido estás a perceber? senti-me infantil estar a dar uma ideia às pessoas que pá não está minimamente na minha cabeça acho que nunca me irei matar não vou não vou garantir claro pá honestamente acho que não acho que não me vou matar a não ser que tenha alguma cena de saúde terminal e que eu escolho a sair de uma certa maneira agora não me parece que que o fizesse nunca por tristeza sou mais de tentar dar a volta é pá e por felicidade que era a minha teoria parece-me complicado um dia pá está tudo tão bem tu não vais querer parar de viver não é? sim mas o que me incomodou foi eu estar-me a colocar numa posição de pateta que parece que estou a dizer às pessoas que posso me matar é pá venham-me ver pode ser a última vez senti-me ridículo estás a usar esse pretexto não é? sim nunca pensei nisso tanto dessa maneira mas agora olhei para trás e qual é o motivo para eu estar é pá e depois algumas pessoas no algumas pessoas no final perguntavam não te mate disse o caralho tipo isso é cool isso é fixe isso é estúpido e agora senti o peso disso dessa estupidez ao rever-se inclusive imagens estás a rir e viste-te no mesmo dia passado uma hora mas eu já sabia já sabia mas foi mais duro ver sim sim claro mas não é por nada não é o tema não é e continua a fazer muitas piadas ainda agora ainda agora no Porto anunciei a nossa noite lá e depois tive que fazer umas piadas a seguir e estava-me a rir com vontade das piadas que estava a fazer porque tem que ser assim é a melhor maneira eu estou a dizer que estas pessoas vão para aqui eu já estou aqui há que tempo é a melhor maneira é a melhor maneira de levarmos a vida é tentarmos sempre ter este humor goçado e salva-nos de muitas de muitas alturas negativas salva mesmo há-nos ali um passo estamos a rir estamos a aguentar quando paras de rir é que estás fudido acho eu deixa-me perguntar isto é aquela pergunta da Algebeira ainda agora quando estive com o Salvador e com o Franco Baixo dos três depois devemos fazer uma piada e devemos dizer foda-se não há de outra porque as nossas mulheres estavam a olhar uma para a outra e fizeste essa piada temos que fazer é ficaram assim o quê? e eu no Porto fiz duas ou três piadas com o vilão que só as fiz acho que não expliquei bem isso ao público gostou riram-se muito eu anunciei eu não vou fazer piada aqui mas eu e o Franco Baixo e o Salvador vamos fazer dois espetáculos em memória do vilão agora já está anunciado não? esta é musiquinha é musiquinha está aí não, não está anunciado estamos só aqui a fechar mas já está vai ser na última semana de janeiro vamos fazer no Teatro Tivoli e no Sá da Bandeira uma em Lisboa outra no Porto e vamos mas outros três só os três só as histórias do Ricardo Vilão que são muitas e boas e vamos estar os três em palco ao mesmo tempo a falar sobre o vilão e vamos dar o dinheiro das duas noites todas à mãe do vilão para as despesas todas e para ajudar com tudo e nós vamos fazer mais coisas vamos fazer mais coisas os três no futuro por outras pessoas é isto que temos planeado também somos homens agora acho que a vida está a ser simpática para nós os três eles estão felizes estão numa boa fase o Bastos e o Salvador também então acho que está na altura aqui de fazermos mais de fazer algo qualquer coisa mais eu ia-te fazer uma pergunta da Algebeira mas cá vai às vezes são estas que também são bons caminhos aqui que eu tenho curiosidade em saber a tua opinião sobre isto se se mudou dá uma forma ao longo da tua vida a percepção do que é que acontece depois depois da morte perdi-te tempo a pensar sobre isso este episódio lançou-te para essa questão também pensaste sobre isto ou não? Neste momento nem sei se isto não é uma simulação é aí o que eu estou por isso não tenho a certeza não me parece mas não tenho a certeza ou seja todas as todas as soluções de humanidade de criação ou de término nenhuma me satisfaz esta é que é a verdade nenhuma me satisfaz então o que estes episódios têm feito quando aconteceu isto com o Zé Beirão cortei o meu tabaco para metade e mantive desde aí quando aconteceu isto com o vilão ganhei uma necessidade extra de estar mais presente na vida dos outros e de fazer mais por mim também agora e celebrar a vida é irónico mas é acho que é para isso que servem também acontecimentos trágiles para mudar alguma coisa em ti também se tudo segue igual para que é que serviu então sim sou um gajo atento a isso mas eu não me ponho a pensar não tenho nenhuma curiosidade elevada para onde é que vamos um plano existencial até porque sempre acreditei que não há nada mas sempre mesmo em espetáculos sempre abordei esta curiosidade mas porra não há nada mas ao mesmo tempo todos os sinais indicam que que acaba não é não sei mas que sinais são esses mas também há outros que eu digo uma ausência de não havia aqui um gajo que se escapava e que nos mandava uma mensagem uma total ausência de sinais mas acho que os sinais estão mas aqui há sinais não eu sei mas até que ponto é que são projeções nossas de infabulações nossas a cena de religião é como as teorias de conspiração ou seja criaram tantas já não dá para acreditar em nenhum é verdade e é o mesmo truque é inundar com a mentira a verdade ou a mentira com a mentira com a verdade me enganas eu não sei não sei não sei mas não sinto falta desse apoio espiritual de ou seja eu sou muito sou muito feliz e confortável com com um trabalho que é muito muito grande de estar mais presente à volta das pessoas que gostam de ti e e que tu gostas ainda por cima esta profissão que nós temos é muito dada ainda agora estava a ver o documentário do Stallone não sei se já viste que estreou ontem ontem vi todo ontem de início ao fim e o gajo vê-se que ele tem uma mágoa tremenda o Stallone de não ter acompanhado mais as filhas e não estar mais presente em casa eu já falava disso e estamos aqui com personagens e o caralho eu agora estou com 70 anos tenho a casa vazia não tenho filhos nem nada ninguém está aqui e toda a gente chega a uma certa idade e eu não quero ter filhos mas há um papel que eu tenho à volta de muita gente eu não preciso ter filhos para estar aqui a ser importante para uma pessoa ou duas pode ser importante para dez a minha mulher também não quer nós adoramos o nosso estilo de vida profundamente quase de uma forma doentia que é um estilo de vida absolutamente livre em que quase todos os dias fazemos às vezes planeamos isto ou aquilo mas é raro fazemos o que nos apetece e respeitamos imensos períodos de trabalho um do outro e ajudamos imensos somos uma equipa incrível e eu sei que seria um pai impossível eu não sei amar assim como vocês amam eu vou só dizer eu não sei amar assim eu não sei amar não digas isso eu não sei amar que é ter o coração tens um coração não meu coração não está aqui meu coração está naquelas duas criaturas que é lógico é ter o coração nas mãos e seguem com a vossa vida vocês não é? eu não é capaz eu sou um obcecado eu sou eu quando gosto sou ultra protetor sabes obcecado de preocupação que está tudo bem com essa pessoa mas tu achas que tinha com a minha namorada não me preocupa que ela me trai eu quero saber que ela chegou bem ela pode estar num motel eu não ligo mais chegaste bem estás tenho medo que ela tenha um acidente e o caralho não sou de controlar a vida mas sou de controlar viagens chegaste aí bem vais estar aí agora nem sei onde não preciso saber onde vais estar aí 5 horas ok quando pegaste no carro outra vez diz-me sou esse gajo ultra preocupado porque quando tu amas a sério tens aí a tua vida inteira não é? sim e o que vocês fazem com os filhos é elevar eu não acredito tenha sentido amor como vocês sentem para os vossos filhos acredito que há algo maior eu estou confortável com isso agora só me põe a imaginar se eu quando amo eu já sou este gajo o que é que eu vou fazer com o meu coração na mão não sei e depois sou muito egoísta pá adoro a minha vida quer ver com o telos mano eu percebo isto eu percebo isto quero não ter amanhã mas se eu te disser que vais ser ainda mais feliz é pá eu estou fixe não sendo egoísta acredito eu estou fixe e que em última instância vais ser egoísta por isso eu quero ser ainda mais feliz do que sou agora e não sinto mesmo vontade ah mas não é acompanhar aqui ah se tivesse aqui uma caneta eu pensei yikes não era yikes é que vou-te dizer é que não era yikes é que não era yikes mas também é injusto porque eu ainda tenho mais 30 anos para decidir eu tenho o rolo de iglesias como pitola 72 eu pego aos 72 acho eu não e o Alpachino acho que bateu isso já ainda por cima se é o Alpachino ele sabe o que é que está a fazer o Alpachino faz tudo bem então eu um dia se ainda tiver esse vibe egoísta aquele pai velho que o filho nem tem pai depois só um ato de egoísmo só para fazer o que eu tenho visto é ato de egoísmo porque se eu um dia tiver ninguém me leva a mal a seres pai é assim a seres pai egoísta é mesmo já não tens ninguém nos últimos anos depois tens papel e estás com um filho até aos 5 anos e depois morro não digas isso ele fica para um primo olha mas vou dizer uma cena escrevi uma série que eu quero fazer para o ano não sei como que eu tenho o meu ano cheio mas eu queria fazer esta série em que eu sou pai uma dramédia 6 episódios e que é a ganda bomba eu tenho que fazer isso é uma série que está linda está linda ainda não está toda escrita mas está o que é a série está e é uma série de 6 episódios em que eu sou padrinho de um miúdo os pais dele morrem não acendem de automóvel ok então és pai se chama-se o padrinho se chama-se o padrinho criança de quantos anos? 10, 12 anos ok que é uma boa idade para ter problemas é uma boa idade para ter problemas mais 12, 13 do que 10 mas quem é e é pronto estás a anunciar isto em primeira mão ou não? tu por acaso tu mas é uma ideia já falei com o ator já passei a série toda a gente adora eu adoro esta série a ideia e estou a anunciar se cada vez cedo mais na medida que eu não sei se tenho tempo para o ano fazer mas eu quero fazer Cortflix vou ter que fazer Cortflix sim até já me quiseram tirar daí mas eu queria fazer isso está a correr muito bem já eu queria fazer aí porque também é importante para mim a liberdade a gestão de tempo é essencial eu poder decidir o que é que me apetece mesmo fazer sem ter de convencer ninguém que agora as pessoas querem ver este tipo de coisa pá não me interessa essa conversa mas está aqui mas daí também seja importante aparecerem esses mecenas sim é bem cara esse mecenato nas artes olha faz um bocadinho de autopromoção fala de bom está a correr bem que não precisas fazer muito mais a autopromoção mas não pronto entretanto teve um ano e meio parado não é teve um ano e meio parado de conteúdos e de tudo e pronto voltámos agora voltámos com o Elfim que também já está long overdue tem cortoflix.com cortoflix.pt e é isso lançamos agora o Elfim que já com um ano e tal de distância mas ainda bem que eu precisei também de não estar a editar à pressa e a fazer uma cagada acho que está a melhor edição que já fiz num espetáculo e tem esses 45 minutos antes tem o backstage que é 45 minutos antes sem cortes gravei precisamente no dia gravei o show gravei desde o ensaio a camarim e entrar em palco aliás termina com o shot que começa o espetáculo a entrada de palco tenho todo o Very Typical todo o Very Typical todos os episódios finalmente cheguei e fiz um best-off do Gente da Minha Terra que foi doloroso isso é o que temos que falar eu ia puxar esse tema como é que veio o Rui Sinel? todos os episódios do Gente da Minha Terra como é que é ver o Rui Sinel? há quantos anos? 2010 imagina 13 anos o que é que te salta o que é que o que é que te custou mais ver? pá, nomes de figuras públicas jamais farias isso hoje não, jamais hoje já mais um pouco de homofobia há mais um pouco de homofobia mas na altura estive a analisar isto estive a analisar era o go-to era uma piada go-to piada homofóbica não era? era go-to piada homofóbica rio-me, claro ainda me rio muito no Best Of mantivo I Miss You Malato que é fucking funny mantive o quê? desculpa mantivo I Miss You Malato no Best Of pá, não isso foi tão falado é pá, foi tão bom e mantive acho que foi a única cena de bashing que eu mantive porque justifiquei continua a ser bem engraçado ver aquilo é bem engraçado é bem engraçado já te cruzaste com Malato alguma vez? não sei acho que não eu acho que ias saber se te cruzaste com ele acho que vocês iam saber não pá, não não mas estava até a dizer agora estava a ver mas havia sempre eu estava num alter ego burgesso eu já era bruto sim só que ali potenciado claro era o alter ego sim e uma cena que eu reparei agora a ver porque eu estou à vontade para para te dar estas merdas tipo é normal para te dar o que estou a dar tipo foda-se figuras públicas estas soluções fáceis e era muito aquilo era um programa de não era por conselhos que eu queria dizer mas era vou faltar aqui era um programa de tradições de costumes começou em Portugal de estereótipos é isso que eu queria dizer claro que era um programa baseado em estereótipos era esse o pressuposto nós vamos aqui Portugal era o alentejano não sei o que o gajo domingo não sei o que mais tem bigode ou seja essa era a base do programa a solução de comédia era sempre bruta era sempre era muito masculino outra coisa que eu achei eu não falava para mulheres ok até misógeno não nem tanto por aí também podia haver disso sim by all means como não havia no menu como não houve mais sexismo estava no menu sim mas era masculino a maneira como eu me expressava falava para homens ok era um homem era um homem e o mindset ou seja e depois e depois tornou-se aqui dois gajas em viagem não é? eu e o Nuno Alberto mas era uma perspectiva muito masculina era quase dois gajas à procura de gajas exato e foi isso que eu vi agora também ok ou seja epá pois é normal o mundo mudou muito de 2009 a 10 quando eu escrevi aquilo aquilo é quase um documento do próprio impor daquele tempo a linguagem epá a linguagem também as coisas uma linguagem muito crua para a televisão coisas que era possível fazer e dizer impossível alímos todos presos mas mesmo até coisas mais ordinárias sem necessidade estás a ver? então achei isso tudo mas achei na altura que estava bem explícito que aquilo era um burgesse porque e eu aceito tudo aceito epá isto é um bocado homofóbico e há bastante se bem aceito essa merda agora o que eu acho engraçado é que já viste Levanta-te e Ria em 2023? não faz essa experiência como é que ela está? faz essa experiência dá-me pistas faz essa experiência e se queres falar da homofobia em 2023 eu vi Levanta-te e Ria e eu acho muito engraçado que houve aqui um período de Levanta-te e Ria que eu via na televisão depois eu comecei a fazer stand-up já bastante depois disso em 2006, 2007 Levanta-te e Ria era um programa extremamente homofóbico e foda-se figuras públicas a Teresa Guilherme era uma puta que só queria era menino eu lembro-me o Castelo Branco que é aquilo não é homem nem é mulher que é isto eu lembro-me isso era a linguagem um bocado normal, aceito foda-se isso era o José Castelo que é um ganda gajo deixa-me dizer-te nem sequer fiz o roast dele mas já te cruzaste com ele não, não, não não te cruzaste com ele ainda nunca na minha vida me cruzei o Castelo Branco mas tipo nunca fodeu a cabeça a ninguém é homem e a mulher é o caramba e depois ainda fode um ganda magalho fodeu aquele casal vimos o mesmo vídeo é pá, ganda gajo chateou ninguém chateou ninguém vestiu-se mulher como quis vestir de mulher deu beijinho expou a pista a quem quis não, não chateou ninguém mas isto para recuperar o quê? foda-se traz-me volta o Levanta de Rio de hoje naquela altura falaram-se era extremamente depois parece que houve aqui um período que eu fui para a Radical é pá, que houve aqui um fascínora que era super preconceituoso e o gajo desapareceu e agora estamos no paraíso vai, levanta-te e rir em 2023 e vai ver que termos são usados vai ver e depois diz-me se aches que é homofóbico ou não por isso eu percebi que eu falo disto à vontade não me fodam não foi o Rui Sinal de Cortes que fez piadas erradas há 10 anos elas estavam a ser feitas antes de mim e continuam a ser feitas depois de mim mas agora ninguém está a analisar isso mas é só um exemplo é só um exemplo as outras vezes passei pensei que era uma gravação de 2001 é sério? pá o que eu estou aqui a dizer eu estou-me a cagar para isso eu não analiso foi homofóbico estou-me a cagar para isso cada um faz o humor que quer e o que eu tenho notado é que se há categoria de pessoas que eu posso confiar eu nunca tive um episódio de homofobia ou de racismo com colegas meus nunca vi ninguém a ser racista ou homofóbico nunca vi nunca vi e sempre que estou às vezes com outras pessoas de outros meios vejo eu nunca vi um humorista a fazer isso nós somos sempre os filhos da puta e os piores e não sei o que há muita gente que nem mudou e que nem simpatizo nem esses eu nunca os vi terem nenhum comportamento errado não estou a falar dos meus amigos estou a falar de todos nunca vi em 18 anos nunca vi mas as análises variam conforme a pessoa isso eu noto eu não sou estúpido mas por isso é que eu falo também é normal eu era um miúdo mesmo foda-se eu fui homem homenzinho para aí aos 34 35 e homem recentemente então tinha 29 anos quando comecei a gravar e era muito desconhecedor o humor era isso era tomates e aquelas ideias que tínhamos na cabeça que eram que eram básicas as soluções o que eu tenho mais pena não é essa mas estamos a gravar para isso o que eu tenho mais pena quando vi agora claro que gostava de ter feito uma coisa depois perde o valor nomes de figuras públicas uma piada aqui completamente tratada é para que passam um tempo uma piada nenhuma e foi cheap foi o que eu olho para ali e vejo porra tanta coisa gira na Bélgica na Holanda e eu fui pegar esta merda no Malato ou no André Sardê e isso foi uma perda de tempo intelectual para toda a gente isso é a principal coisa e depois o ritmo tudo na altura isto era um programa rápido diziam está rápido junto à minha terra aqui estava a ver agora que é talento muito talento tudo mas fiz um best-of duas horas deu um best-of para muita giro fiz comentários agora gravei uns pivôs a explicar algumas histórias nunca contei porque é que foram alguns países feitos e não outros que erros e problemas aconteceram até fui bastante aberto a dizer que lixei a última série porque gastei tudo em álcool não estás a romantizar a coisa foi mesmo isso que aconteceu foi mesmo isso que aconteceu mas eu conto isso está lá chama-se Worst of gente da minha terra lá mais a partir do meio para o fim vem a segunda temporada da Europa e ah pá vou-te dizer eu queria muito fazer segunda temporada inventei ali uma posição de uma produtora que era a Renata Mayumi que era uma brasileira com confeições asiáticas que vinha connosco e inventei que ia à Turquia e à Rússia e à Jugoslávia não inventei eu era para ir ah pá e depois aquilo foi aprovado e depois orçamento de psico radical e depois eu fui para Noruega Suécia pá na Suécia ganhei mil euros em vodka numa noite mas o dinheiro da produção o dinheiro da produção era o dinheiro da produção era o dinheiro da produção porque eu era a produção apá e aí eu cheguei e disse a produção cometeu um erro menino eu cometi um erro mas eu disse ao Buxerinho na altura e o Buxerinho por causa da pessoa que eu tenho relação hoje em dia mas pá tenho que tirar aqui o chapéu pela paciência que ele teve e eu disse-lhe olha não tenho dinheiro nem para ter uma produtora comigo por isso vai voltar a ser o Nalbert e eu e já não vai dar para ir à Rússia nem à Jugoslávia mas tenho aqui para ti Polónia e pá e fiz esses países sendo que um deles pá ali num episódio estava a ressacar a DMD vamos dizer isto e eu teria que ir fazer falas disso nos comentários mas o que falo é que em vez da Jugoslávia fiz a Hungria ok e eu era para fazer Zagreb Croácia ia para fazer Bosnia Sarajevo e terminava em Belgrado e fazíamos a Sérvia aqueles três países da Jugoslávia e eu na véspera decidia mudar para a Hungria estando em Viena estava em Viena porque há aqui situações poderemos ou poderemos ou ou não poderemos ter partido três chapateiras com recheio para cima do PA Viena Beleza 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 Beleza